No rei do piso você tem qualidade, tem variedade, preço baixo de verdade Tarde desta terça-feira na cidade de Limeira, uma ocorrência movimentou os meios policiais Dois indivíduos roubaram uma casa de bolos e após o crime tentaram levar também um veículo Que pertencia a um guarda civil municipal, o guarda evitou o roubo Mesmo assim os indivíduos conseguiram roubar um outro veículo para tentar fugir Só que na rua São Vicente de Paula eles acabaram batendo em uma caçamba E posteriormente a isso houve uma troca de tiros com o guarda civil municipal que estava a paisana Depois disso os dois miliantes ainda fugiram a pé pela rua Ceará E a ocorrência só terminou na rua Doutor Francisco Ferreira da Rosa Quando eles entraram nesta casa em construção Um deles acabou sendo alvejado, o outro conseguiu fugir Viaturas da guarda civil municipal, da polícia militar e também do SAMU veio até o local O criminoso que acabou sendo atingido ainda não foi confirmado que ele está morto Mas o ferimento era bastante grave, o local em que ele estava em cima do telhado Era de muito difícil acesso, uma vez que até o corpo de bombeiros teria sido acionado para tentar remover o corpo do local Mas ainda não há confirmação que ele acabou falecendo Ocorrência bastante movimentada e todos os detalhes e a cobertura completa você acompanha aqui no Rápido No Ar Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar